A gente abre o jornal de hoje falando do brasileiro de Jundiaí que morreu em um acidente de carro na Itália. O corpo dele foi velado agora pela manhã na cidade, pelo menos essa informação vamos confirmar ao vivo. Vamos até lá porque o repórter Cássio Andrade tem as informações. Boa tarde, Cássio. Oi, Barazal. Boa tarde, boa tarde para quem está em casa. O corpo do brasileiro Evandro Vito Gomes, de 39 anos, chegou agora há pouco, por volta do meio-dia, aqui nesse cemitério em Jundiaí. Nós temos o registro, a gente acompanhou, está desde cedinho acompanhando a movimentação aqui. Chegou dentro do horário previsto. A expectativa é que o corpo chegasse por aqui entre as 10 da manhã até o meio-dia. Logo em seguida do carro da funerária, a gente teve também a chegada do irmão dele, que mora na Itália, que acompanhou o traslado do corpo do continente europeu aqui para o Brasil. Ele também não quis falar com a nossa imprensa, ele passou. A gente falou também, tentou falar com a irmã do Evandro, mas ela também preferiu não conversar com a equipe. O dia inteiro foi assim, viu, Barazal? Familiares chegando por aqui, muitos amigos também passando por nós, mas não querendo falar. A gente conversou com uma das primas que disse que a família está muito abalada nesse momento, que foi realmente uma tragédia, que eles não esperavam isso, e que o próprio Evandro já tinha trabalhado outras vezes na Itália. Só para o pessoal de casa entender, o Evandro tem um irmão que mora na Itália, ele estaria a trabalho, ele trabalhava como garçom numa churrascaria por lá, e essa não era a primeira vez que ele estava por lá. Só que na madrugada do dia 5 para o dia 6, ele sofreu um acidente de carro. Ele estava num carro, um modelo caminhonete, com outros três brasileiros. Eles estavam saindo entre a cidade de Astidiano e Borgo Vercelli. Essa Borgo Vercelli fica a 85 quilômetros de Milão, onde o Evandro morava. E nesse trajeto aí, o motorista acabou perdendo o controle, a rodovia estava em obras, ele perdeu o controle e o carro acabou capotando. E infelizmente, o Evandro acabou sendo socorrido, mas não resistiu. Ele foi encaminhado até para o hospital de Vercelli, passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A gente está vendo aqui ao fundo, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, o Rodrigo Santos, ali onde o corpo está sendo velado, viu, Barazal? Então, a expectativa é que ele fique ali a tarde toda. Muitos amigos e familiares que vieram agora de manhã e que não encontraram o corpo devem retornar daqui a pouquinho, porque o sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde. A gente continua acompanhando, a cobertura completa a gente traz mais tarde no Noticidade. Volto com você no súdio. É isso mesmo, obrigado. Pode manter aí, pode voltar no Cássio, se estiver me ouvindo. Muito obrigado, viu, Cássio, pelas informações, porque nós não tivemos autorização para entrar no cemitério, mas informação é isso, notícia é isso. O Cássio está lá na frente, trazendo todas as informações para você. Inclusive, ele está de guarda-chuva, você percebeu que está chovendo. O Cássio, daqui a pouco você volta, porque aquele rapaz de Jundiaí que foi assaltado, sofreu, pode vir para mim aqui, olha o Cássio aí. Aquele rapaz que sofreu aquela tentativa de assalto no bairro da Barra Funda, em São Paulo, de moto, isso rodou a internet inteira no Brasil todo, ele infelizmente faleceu. Daqui a pouco você volta com essas informações, tá, Cássio? Vai se molhar um pouco mais, tá bom? Aí está aí o Cássio Andrade, então, ao vivo lá de Jundiaí.